Soldado, 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 esse soldado, o problema é meu, ninguém nada a ver com isso. Pra todo batalhão, toda tropa enfileirada, que venha o batalhão, já que a farra de minha tara. Comigo, a tropa trepa, ninguém fica o Deus dará, o quartel inteiro anda, hierarquias vou traçar. Brigadeiro, tenente, pra toda patente, com meu tesão latente, até general impotente. Com soldado raso, fundo eu vou, assim vou, pois dou o cabo, dou o cabo. Marinheiro comigo, não fica a ver navios, no comando eu da força maior, aviador, aviador. Se soldado, o problema é meu, ninguém nada a ver com isso, a quem quiser, a quem vier, a quem me der. Pois, dou o cabo, dou o cabo. Quando estamos acampados, pelotão não mais em guarda, monto eu minha barraca, já que a farra da minha tara. Já na hora da inspeção, com cacetete e riste, baixo logo o desejado objeto de fetiche. A noitinha vem chegando, ou o sol me esmarraiar, pelotão desfalecido, sentinela é o que dá. Na hora lá da missa, quando todos a rezar, como som careclético, me gritar deixo pra lá. Não fico jamais na ladainha, traço até coroinha. Sacristão, capelão, comigo ninguém fica na mão. Vai padre, ave e até Maria. Pois, dou o cabo, dou o cabo. Jovem, ao completar os 18 anos, a lixice numa junta mais próxima de sua casa. Valeu, Deus.